Deixa eu ver esse rapaz que tá de blusa preta ali, ó, é faixa. Tá escrito faixa na blusa, faixa preta. Vem cá, rapidinho. Eu tô sentindo Deus aqui ainda, viu? Sobe aqui no altar melhor. Dá um abraço aqui. Sabe por quê? Porque enquanto eu olho pra você, Deus me mandou falar assim, ó. Diga pra ele, Gustavo. Ele entre a cia pro Manaragauá. Doremi, Calabara, Utre, Sebre, Anaragauá, Canta. Diga pra ele, Gustavo. Que a vida dele tá no controle das minhas mãos. E pra ele saber que eu sou Deus que falo com ele, eu marcarei ele hoje aqui dentro dessa igreja com uma unção renovadora. Diga pra ele, meu servo. Que de tempos em tempos eu palestro com ele na madrugada. De tempos em tempos eu uso o profeta pra poder falar com ele. Eu não falo com ele o tempo inteiro, não. Mas ele fala comigo a todo instante como se fosse um amigo conversando na mente. Sou eu, teu Deus, que te apresento aqui nessa noite pra te dizer. O teu futuro não será igual ao futuro da tua família. Porque coisas grandes eu preparei pra ti. Se fosse seguir pelo futuro da tua família, tu ia se envolver com obra. Tu ia se envolver com trabalho pesado, trabalho árduo. Mas eu não quero você envolvido com nada disso. Eu quero você envolvido com a minha presença e com o meu altar. Eu te escolhi, te separei desde o ventre para que possa ser um profeta entre as nações. E se prepara porque eu trarei uma violenta através de ti. Podes tu contemplar como sou eu, Deus, que desço hoje pra visitar tua casa. Podes tu contemplar como sou eu, Deus, que desço hoje pra visitar tua família. Até a presença que tu precisa lá dentro, sou eu, Deus, que vou levar. O vazio que tava na alma de pessoas que estavam ficando depressivas. Eu vou tirar os filhos da depressão agora porque será cheio. Sairá daqui hoje embriagado pela minha presença. Alabarau, axéia, nehaia, siia. Alabarau, axéia, nehaia, canta, varazuri, tipromia até. Ele abarau, axéia, nehaia, nehaia, gaua, canta. Enquanto a igreja estenda a mão pra cá, ele será cheio da presença do Espírito Santo aqui agora. Orei, rebaia, siia, dareme, reime, entre a sítio, obre, nehaia, gaua, séia. Ele abarau, axéia, nehaia, 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 gaua, canta, nehaia, nehaia, gaua, zúri, tipromia até. Seja cheio da presença. E eu não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Seja cheio da presença. E eu não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Se eu fosse, você levanta a mão pra adorar o nome dele aqui agora. Porque tem o fogo, não quero só me emocionar. Seja cheio da presença. Eu estou me acordando em ti e furioso o oceano vem fluir dentro de mim. E eu estou me acordando em ti. Pega o microfone pra adorar Jesus aqui em cima do altar. Junto com ele, Gabriel. Só você que tem que ser sede do checeiro do Espírito Santo. Só você que quer essa presença por todos os dias da tua vida. Faz o seguinte, já que você está cheio do Espírito Santo. Já que você está transbordante da presença dele. Você vai dar um abraço naquele rapaz de preto lá. Porque no abraço que você vai dar nele aqui agora. O Espírito Santo vai dominar a vida dele por completo. Eu vou deixar você adorar o nome dele aqui. Fecha os seus olhos aí agora. Esquece pra quem está do teu lado. Esquece quem está da tua direita, da tua esquerda, da tua frente, atrás de você. É só você e o Espírito Santo agora. É só você e o Espírito Santo agora.